No clube de campo, no bairro Aeroporto, esta árvore caiu sobre um pile weekend. O carro era de um sócio que estava na associação. Na avenida Getúlio Vargas, árvores caíram sobre a pista, dificultando o tráfego de veículos e danificando parte da rede elétrica do local. O mesmo também aconteceu na avenida Lauro Miller. Também na Lauro Miller, este galpão, que servia de estacionamento, ficou destelhado. Obrigado.